A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na quinta-feira, 9 de novembro, um homem foi morto após uma briga na boate 007 às margens da BR-116 em Itapes. Conforme a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento de Camacuã, a vítima, identificada como Amarildo Rocha, de 42 anos, foi atingido com diversos disparos de revólver e espingarda. Amarildo foi socorrido por populares que estavam na boate e conduzido em estado grave para o Hospital Nossa Senhora Aparecida de Camacuã, mas devido à gravidade dos ferimentos, a vítima veio a óbito nesta segunda-feira. O corpo da vítima, que residia na localidade de Passos da Estrada Interior de Sentinel do Sul, foi encaminhado ao Departamento Médico Legal de Pelotas para a realização do exame de necropsia. Conforme a Delegacia, as circunstâncias que resultaram na agressão e identificação dos autores do crime ainda não foram esclarecidos. O registro da ocorrência será encaminhado para a Delegacia de Itapes, que ficará responsável pelas investigações do caso.